Então, ser militar é isso, é ser profissional, é respeitar a iratisciplina, é ser coeso, é ser íntegro, é ter espírito de corpo, é defender a pátria, é ser uma instituição de Estado, a política, a partidária, não interessa quem está no comando, a gente vai cumprir a missão do mesmo jeito, isso é ser militar, é não ter corrente, isso não significa que o cara não seja um cidadão, que o cara não possa entender o seu direito, ter sua opinião, ele pode ter, mas ele não pode manifestar, ele pode ouvir muita coisa, muita gente chorando que ele faça isso, faça aquilo, mas ele faz o que é correto, mesmo que o correto seja impopular, porque democracia pressupõe liberdade, garantias individuais, políticas públicas e também é o regime do povo, alternância do poder, alternância do poder, é o voto, e quando a gente vota, tem que se respeitar o Estado da União, não interessa, tem que se respeitar, é isso que se faz, essa é a missão que eu tenho que ser, e esse que a gente não gosta, nem sempre gosta, nem sempre é o que a gente queria, interessa, esse é o papel de quem é instituição de Estado, instituição que respeita os valores da FAPI, como o que está.